O Grupo Unificado de Apoio à Diversidade Sexual de Parnaíba, o Guará, atua na promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, onde procura defender os direitos da classe homossexual. O Grupo Guará está promovendo no auditório da UESP o terceiro seminário da Parada da Diversidade de Parnaíba. A temática do seminário faça do respeito à diversidade, a sua marca registrada, onde busca dar enfoque às discussões sobre a diversidade e aos direitos negados ao homossexual. Fazia parte do seminário simpatizante o público LGBT. Em Parnaíba, o Grupo Guará já conta com 100 afiliados. Depois desse seminário, vão realmente vestir a camisa, abraçar o movimento e participar realmente do movimento e ser militante realmente na causa LGBT. Uma das palestrantes diz que a falta de acesso e a rejeição dos homossexuais na sociedade ainda é muito grande. É importante que a população LGBT tenha consciência de que precisa se organizar e escolher o posicionamento a seguir. Política pública, direitos, tudo isso não é dado por nenhuma ação governamental e nenhuma ação política parlamentar sem cobrança. Ninguém é bonzinho para dar nada para ninguém. Política pública é fruto de muita luta, de muita exigência e de muita organização. Então eu vim aqui para contribuir, milito nesse campo de organização, para trazer a mensagem para o grupo. Cada vez que se exige momentos de chamar a atenção da sociedade como as paradas da diversidade, é preciso aliar a discussão política. Para este simpatizante, o homossexual ainda é muito desrespeitado e tem que ter mais sensibilidade. E que este seminário é muito importante para a conscientização dos direitos dos homossexuais. Aqui na nossa cidade, nem todo mundo procura realmente se identificar com as pessoas e respeitá-los. Já no nosso Brasil em geral, em São Paulo, no Rio, nós já temos um número muito grande dessas palestras e é muito importante que abra a mente das pessoas. E para Panaíba seria muito importante que todo mundo participasse com esse seminário. Porque ia abrir a mente dos héteros, das pessoas que queiram, na verdade não são nem homofóbicos, mas sim aquele pouco de preconceito, mas se participassem dessas palestras, ia ver que tudo era diferente, ia respeitar as decisões das pessoas.